Qual é, rapaziada? Qual é, rapaziada? Corre! Rapaziada! Fala, Bladers! Como é que vocês estão? Vocês estão bons? É tudo legal, né? Bom, gente, vocês pediram um tanto e eu estou aqui trazendo. Vocês pediram e eu trouxe. Vocês pediram a nossa Bey de catraca que é a tritura ossos versus Beyblade Demon versus a Leopard e a Dark Magnet. A Magnet Leopard e a Dark Magnet. Magnet Dark, né? Melhor. Então tá aqui, galera. As duas Beyzinhas aqui. A de ataque e a de resistência. Isso aqui eu coloquei um bagulhozinho assim pra dar um Pzinho extra. Isso aqui eu utilizava como suporte pra usar minhas linhas. Então, gente, é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Por favor, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e compartilha pra geral. Tamo rumo a 7K. Tamo... Não tamo quase lá, né? Mas nós tamo rumo a 7K. E é isso. Bora pro vídeo. E sim, bora! Bom, bora lá, galera. O primeiro ponente aqui será... Ah, Leopard. Então vamos lá. Inarei, RIP. Bora lá. Primeiro eu vou começar com a tritura ossos. Você já sabe que ela joga com ela, se dois coisas. Então vamos lá, Leopard. RIP. Tritura ossos que está na arena. Agora a outra. Uou, mano! Que faísca! Caraca! Mano, agora a Beyblade, mas não tem vontade nem, cara. Ó, olha a faísca. Caraca, mano! É muita faísca, velho. Eu vou mexer até curtindo aqui de quando for contra a Beyblade de resistência. Nós temos aqui, cara, 1x0 para triturar ossos, mano. E até 3 pontos, lembrando aí, que eu acho que esqueci de falar. Então bora, né? Pra próxima. Bora lá, triturar ossos novamente, porque ela é mais pesada e o giro dela, ela acaba bem mais fraco. Girar a Leopard. Agora vai, agora a outra. Galera, não se rola a destruição, porque é o ímã do... Da Beyblade, é bem fraco. Uou, mano! Vou fazer isso em mim! Eu tinha que ter colocado a água... Nossa, mano! Tá cheirando queimado! Olha, velho! Mano, triturar ossos não tem jeito, cara. Triturar ossos, ela é muito apelona, mano. 2x0. Vou até pegar ela aqui, cara. Ela quebrou, mano. Ela tirou um pedacinho, velho. Olha aqui. Ó! Esse aqui é o pedacinho dela, mano. Nem sei de onde é, cara. Ó, grudou. Mano, ela bateu na parede e caiu no chão com uma força que tirou uma lasquinha, velho. Já tá rolando destruição aqui. 2x0, vamos pra próxima. Bom, galera. Já quero falar também que hoje mesmo eu acabei de trocar de editor de vídeo. Aí esse vídeo vai ser editado pelo novo editor que eu baixei, que é o Kani Master novamente. Só que é uma outra versão dele com mais itens. Tá ligado? Então vamos lá, galera. O Toros vai triturar. Agora a outra. Ó, tem que pegar a estima na arena, cara. Já tá rolando a inscrição, ó. Esse impacto zoou, mas tá bom pra entrar na janela. Olha! Arrancou outra lasca. Arrancou outra lasca, galera. Temos aqui... 3x0. Agora vamos para a próxima, que agora ele faísca. Deixa eu cortindo assim, ó. Bloqueei a luz ali. Deixa eu ver. Só mais um pouquinho. E, ó. Agora acho que já dá pra gente ver faísca, né, galera? Então vamos lá pra vocês batalhas de faísca. Beleza, galera. Fechar a cortina aqui no que deu. O vídeo vai tá meio dando delayzinho, assim, ó. Que não vai tá aparecendo muita coisa. Ó, com o negócio aí. Vou tirar aqui. Então vamos lá. Assim ficou até melhor a gente ver a faísca. Vamos lá. Let it rip. A linha arrebentou. Eita, nós. Agora let it rip. Vamos ver. Olha a faísca. Olha a faísca. Agora o impacto. Uou! É. Pra quem antes fazia o ataque da Leopard, agora, né? A tritura ossos conseguiu. Ainda bem que eu tô com mais um carretel de linha aqui. E já dá pra utilizar. Então vamos lá pra próxima. Vamos lá. Eu vi que tá arrancando algumas lascas da Beyblade Dima, cara. Esse será o fim delas nesse vídeo? Aqui, ó. Tem outro pedacinho dela, ó. Vamos lá. Vou triturar ossos com isso aqui. Let it rip. Ela vai triturar ossos. Agora lá vem. Dark Maga. Olha a faísca. Olha, mano. Mano, o rússio do faísca nela, mano. Isso é muito incrível. Uou! Caraca, mano. Primeiro empate que acontece contra essa Beyblade aqui, galera. Ninguém pontua pra ela ficar de novo. Vamos lá, galera. A próxima batalha. Agora eu vou utilizar. Ela nesse outro lançador aqui que eu fiz o teste aqui. Ficou até melhor pra lançar. Vamos lá. Let it rip. Aí, ó. Saiu bem mais e melhor, cara. E agora... Let it rip. Vamos ver faísca. Nada de faísca. Nada de faísca. Agora vamos lá pra faísca. Mais faísca. Outro faísca. Que mandou aquele ataque absurdamente. Que mandou aquele ataque absurdamente absurdo. Leva mais um ponto. 2 a 0. Vamos lá para a possível última. Vamos lá. Possível última. Se a tritura ossos é um ponto agora, ela vence. Vamos lá, né? E rip. Lá vai. E lá vem. Uou! Olha essa faísca. Caralho! Tritura ossos. Leva novamente. Quase que... Mano, voou um negócio assim. Um pedacinho aqui perto do olho, velho. Eu devia ter colocado um óculos de proteção, cara. Vamos abrir a cortina aqui. Tritura ossos. Vence pelo placar. De 3 a 0, mano. Olha que pedaço de sozinho, ó. Caraca. Agora para a última batalha. Vai ser até 2 pontos. Vamos fazer das 3 lutando entre si. Pronto. Fiz o... Me queimados. Fiz um queimados aqui, cara. Vamos lá. Vamos lá para a batalha tripla. Essa aqui será até 2 pontos pra... Ficar mais fácil de coisar. Vamos lá, Lery. Eita, meu. O driver quebrou, minha gente. Agora. Estou sem cola, velho. É, galera. Estou sem cola, mano. Então não vai dar pra eu jogar ela, cara. Ixi, gente. Agora lascou, velho. Vou ter que improvisar aqui. Bora fazer bateria das beijinhas, cara. Porque eu não tenho cola mais, não. Vamos lá, então. Let it rip. Rip. Bateria das beijinhas, a gente ajuda demais. Então, galera. Eu vou jogar uma Beyblad intermediária. Dictori Balf. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Dictori Balf, cara. Eu quis dizer que ela não gruda na elas, velho. Ela não gruda. Ela é de pé subida. Olha. Dictori Balf. deixou uma e aí eu falei que como fosse triparei velho lá vai ver o valkyrie, você entrou na sequência de ataque maravilhosa e o valkyrie tem vantagem, porque como ela não gruda, ela tem o lado especial dela né já outros não tem não vamos lá, vamos ver o que o valkyrie vai fazer o valkyrie leva galera, ela grudou aqui porque a parte de baixo aqui desse paradinho aqui ó ela é de metal, só a outra aqui que não é essa aqui não gruda, mas aqui embaixo gruda valkyrie um ponto, vamos lá para a próxima que agora é possível a última para valkyrie, vamos lá bom galera, como eu mudei de editor, então tem uma desvantagem porque no editor antigo eu tinha acesso a vários efeitos especiais que eu podia baixar sem pagar nada já nesse outro aqui eu não tenho acesso a nenhum daqueles antigos, então eu vou ter que improvisar eu atualizei mesmo por conta de alguns bugs que o outro estava dando e essa outra é a versão mais recente mas eu vou arrumar aí, vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vai então galera, o valkyrie vence placar 2 a 0 e esse foi o vídeo blader, espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram, deixe o like, eu to meio sem criatividade para vídeo, pois eu estou, como vocês sabem, eu estou reconstruindo a minha guardia guardia né, quem sabe que a guardia é a minha beyblade própria que eu criei né, eu fiz o protótipo da Universal Park, mas não deu muito certo eu estou fazendo ela no sistema Dynamite Battle e tá ficando legal né, eu já fiz o chipzinho, faltou meu irmão redesenhar porque quem estava colou na live, na nossa última live, que foi sábado passado, viu que ela lá, tava ó é, o desenho tava, não tava bom, porque não tinha, eu pintei nas cores mó aleatórias cara, fui pintar dragão de preto e strike o desenho, aí meu irmão vai ter que desenhar de novo e é assim cara, fazer beyblade, sem ter um avatar definido, aí dá trabalho cara, aí depois que você aprende o avatar, já começa a ter mais criatividade para fazer os outros o meu avatar do, do guardia, ele não tinha um avatar definitivo, então eu coloquei um avatar de dragão, que eu acho que o dragão fica mais legal pra ele então vai se fazer tudo no sistema Dynamite Battle, vai ficar demais, vou fazer até um air review dele aqui no canal, vai ser tipo um unboxing, uma caixinha fechada vai ser legal galera, eu toquei a caixinha de guarda de fogo da roupa, que eu espero que não estrague ela mas é isso, obrigado a todos por assistir até aqui, fica com Deus, um forte abraço, até o próximo vídeo, valeu e falou Tchau